Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo aplicativo do BTG+. O BTG inovou, fez uma reviravolta aí no seu aplicativo, ele transformou o antigo para o novo aplicativo do BTG e agora você também pode fazer investimentos na sua plataforma digital BTG+. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Passando aqui para agradecer ao nosso amigo Leandro Vieira do canal Cartão de Crédito Alta Renda. Tinha um nome sujo no SPC, sei lá, no Boa Vista, nos bilhões de crédito, mas graças à dica dele eu consegui esses simples cartões, mas estamos aí lutando para chegar mais para frente. Tenho o sonho de ser black e conquistar o Américas Express, mas nós vamos continuar aí, já sou membro. Agradeço muito a vocês, um abraço. Gente, o novo aplicativo do BTG+, agora também, tem as funções de investimentos. Você pode investir dentro do aplicativo, o novo aplicativo do BTG+. Quem ainda está na fila de espera, que está tentando abrir uma conta no BTG+, ainda não conseguiu, precisa se cadastrar e esperar o banco liberar o convite para você. Liberou o convite, você vai então preencher seus dados e possivelmente, se for aprovado no crédito, terá um cartão da versão gold, platinum ou black. Tá certo? E eu vou mostrar para vocês os benefícios da conta do BTG+, o novo aplicativo e também para você ter um cartão do BTG+. Acompanhe comigo então na tela do vídeo. Quando você abre o seu aplicativo de cara, você se depara com essa interface. Agora você pode visualizar seus investimentos do BTG Pactual Digital aqui no aplicativo do BTG+. Eu vou clicar então em saiba mais, vai então entrar em uma nova tela e vai mostrar assim. O BTG+, é integrado de verdade. Aqui você consulta o saldo dos seus investimentos do BTG Pactual Digital, como ações, CDBs, LCA, previdência, fundos e muito mais, tá? E também, clicando ali, vai pular para uma nova tela. Disponível na seção cartão, o cartão virtual é uma opção mais prática e segura para as suas compras. Quando realizar compras online, é só copiar os dados do seu cartão diretamente no aplicativo, tá? Então são informações que ele traz para vocês aqui. E você também pode aproveitar e cadastrar o cartão virtual em aplicativos, delivery e assinatura. Vocês estão vendo em cima aí, nessa bolinha, vou ali ver Leandro Vieira, pagar e transferir PIX. Então aparece esse menu e logo abaixo, vocês estão vendo esse sinalzinho de mais, tá? Eu vou clicar nesse sinalzinho de mais, vai abrir então a opção conta, cartão, investimentos, benefícios, transações, pagar, transferir PIX. Conforme vocês estão vendo, tá certo? Se eu clicar então em conta, vocês vão ver que vai entrar na minha tela o que eu tenho de saldo na conta do BTG+. Então vocês estão vendo aí uma transferência via PIX que eu fiz, dia 19 de dezembro, R$150, que é o que está aparecendo no saldo da minha conta, tá certo? Eu vou clicar em voltar e eu vou clicar no mais de novo e vou entrar então em cartão. Vai aparecer o cartão principal e o meu cartão virtual, caso assim eu tenha interesse, tá? Vai aparecer o limite, o saldo disponível e o limite total do seu cartão. O melhor dia de compra e os próximos vencimentos também. E aí em tempo real, ele mostra as compras que você fez e os próximos meses o quanto você tem de dívida, tá bom? Para vencer na sua fatura. Se eu quiser clicar em cartão virtual, então eu clico nesse nome cartão virtual, vai abrir então o meu cartão, o nome, o código, o SPIRA, que é o prazo de validade do cartão e o CBC, que é o código de verificação do cartão, tá? Então, tá aí para vocês entenderem aí. E aí se eu clicar em mais em cima do cartão, eu tenho a opção então de meus cartões, senhas e bloqueios, consultar benefícios, adicionar ao Google Pay, consultar câmbio e precisa de ajuda. Então, caso eu queira saber os benefícios, eu posso clicar aqui. Então eu vou clicar em benefícios e saber os benefícios então que eu tenho. Aproveite os benefícios do seu BTG+, benefícios ativos, que é o investe mais, tá? Que é, toda vez que eu usar o meu cartão Platinum ou Mastercard Black, uma parte do valor vem para esse fundo, né? De investimento, de renda fixa, né? Caso eu queira desativar o benefício também, eu posso desativar esse benefício, tá certo? Clicando no sinalzinho de mais, eu tenho também a opção de investir agora. E clicando em investir agora, eu tenho a opção, né? Monte sua reserva de emergência com o Super CDB, rentável, prático e seguro, tá certo? E aí caso eu queira, eu clico em investir agora ou ver detalhes e logo abaixo, tá lá, explore mais opções de investimentos no BTG Pactual Digital, que é o outro aplicativo do BTG, tá certo? Se eu clicar em benefícios, vai aparecer essa tela que eu acabei de falar de benefícios do Investe Mais, junto ao cartão Platinum e Black. Tá aí pra vocês o novo aplicativo do BTG Mais. Quem estiver na lista de espera, logo mais será convidado para poder abrir, então, a sua conta no BTG Mais. Você pode ver transferências, pagamento, PIX, tudo pelo aplicativo, agora investimentos. Também você pode ter a opção do cartão de crédito, múltipla função no DEP e no crédito. O cartão Gold não tem anuidade nenhuma, é a primeira versão do banco, então, ou seja, você pode ser aprovado no cartão Gold, não tem anuidade nenhuma, tá? Não tem aquele valor, ah, tem que gastar X valor para ficar ali da anuidade. Não, ele não tem anuidade mesmo, é o cartão Gold Internacional, Mastercard. Se você pedir o cartão Platinum, terá anuidade, será essa anuidade que eu estou mostrando na tela do vídeo. Todos os cartões vêm com a tecnologia contactless por aproximação, portanto, é um cartão moderno, tá? O cartão Black, o cartão é exclusivo para experiências e benefícios únicos. O cartão tem uma anuidade de R$90,00 mensais, no cartão Black, e ele é elegível para quem tem uma renda maior que R$15.000 ou investimentos maiores que R$100.000. A isenção de 50% da mensalidade, para quem acumula R$6.000 em compras por fatura ou investimentos a partir de R$150.000. Para a isenção de 100% da mensalidade do cartão, para quem acumula R$12.000 em compras por fatura ou investe a partir de R$300.000. Esse para o cartão Black. Já o cartão Platinum, você tem uma mensalidade de R$45,00 anuidade do cartão, e ele é elegível para quem tem uma renda igual ou maior que R$7.000,00 ou investimentos superiores a R$30.000,00. A isenção de 50% se dá a partir de uma compra de R$3.000,00 em compras por fatura ou fazendo investimentos a partir de R$50.000,00. A isenção de 100% da mensalidade se dá a partir de uma compra de R$6.000,00 ou mais por fatura ou investimentos a partir de R$100.000,00. Já o cartão Gold não tem nenhuma tarifa e também não tem nenhuma solicitação para que use o cartão, porque ele não tem anuidade nem mesmo usando o cartão e não usando o cartão, tá certo? Tá aí para vocês então o novo aplicativo do BTG+, os novos cartões BTG, Gold, Platinum e Black. O meu era Gold, eu transformei ele no Mastercard Black, esse vídeo mostrando sobre o meu cartão BTG Black. E também comparando o cartão Black com outros cartões, comparando o BTG Mastercard Black com outros cartões também. Lembrando que o cartão Mastercard Black BTG te dá dois acessos por ano junto à sala VIP do programa Lounge Key. 1% de cashback volta para o programa Investe Mais e o Platinum 0,75 junto ao programa Investe Mais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? O abraço de hoje vai para todos vocês aí de Pernambuco. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal da Bahia ligados aqui no canal. A galera de Fortaleza ligadinhos no canal. O pessoal de Porto Seguro ligados aqui no canal. E o pessoal aí de Porto de Galinhas ligados aqui no canal. A todos vocês, meu muito obrigado. Aos inscritos, aos membros, iniciante pleno, amo a alta renda. Sou o Black Card Luxo aqui no canal. Cartões de Crédito, alta renda. Pessoal, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma